Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje vai ser assim, bem diferente, é diretão aqui, não vai ter vinheta, não vai ter edição, porque é só basicamente pra eu dar um recadinho mesmo pra vocês, que é pra explicar a ausência de vídeos por aqui, e também pra falar que provavelmente as coisas vão continuar mais lentas por aqui, pelo menos nas próximas semanas. Quem me acompanha pelas redes sociais, Instagram e tudo mais, já tá meio por dentro, mas como eu sei que nem todo mundo que me acompanha por lá, ou que me acompanha aqui consegue me acompanhar por lá, eu achei importante fazer o vídeo aqui pra realmente deixar registrado, deixar todo mundo avisado e saber que assim, não é que eu abandonei vocês, nem nada do tipo. Antes de eu começar a dar o recadinho, explicar e tudo mais, só pra avisar que a promoção, o resultado da promoção de 7 anos já foi liberado, eu postei na semana passada na comunidade aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo pra caso alguém não tenha visto, já tá disponível também no próprio vídeo da promoção, já deixei tudo certinho lá, já entrei em contato com todas as pessoas que foram sorteadas, todo mundo já respondeu, os top comentaristas também, mas caso você queira acompanhar, os links estão aqui, muito, muito, muito obrigada mais uma vez a todo mundo que participou. Voltando então pro recadinho, pra explicar a questão da ausência e tudo mais, mais ou menos na metade de julho eu tive um torcicolo, e isso na verdade tem sido bem comum comigo, desde o ano passado eu tive vários episódios, sempre momentos de muito estresse, quando eu tô fazendo muita coisa, enfim, julho foi um mês muito intenso, teve vídeo todo dia, então eu tava há muito tempo gravando, editando, respondendo comentários de vocês, tive a antologia pra escrever, trabalhar nela, divulgar, tiveram ensaios fotográficos que eu fiz, então foi um mês realmente muito atribulado, e eu travei, o que pra mim não foi uma surpresa. A questão é que, passados os dias que normalmente passavam, que levavam pra eu ficar bem, eu não fui ficando bem, então assim, o torcicolo deu uma amenizada nos primeiros dias, quando chegou no final da semana, eu acabei travando de novo, continuei sentindo dor, sentindo muita dor nas costas, e como a dor foi intensificando, eu acabei indo, passei no médico pra ver o que que tava acontecendo, fui fazer exame, e agora, no comecinho da semana, ontem, pra falar a verdade, eu passei no retorno, levei o exame, descobri que meu problema, na verdade, não é muscular, é na coluna. Eu tô com um probleminha na coluna, é uma coisa que vai me acompanhar daqui pra frente, vai ter uns impactos aí na minha rotina, não é nada, assim, grave, é uma coisa que dá pra eu tratar, é, na verdade, um desgaste dos discos, basicamente, eu tô com uma coluna que não se adequa a alguém da minha idade, a minha coluna já tá desgastada precocemente, e por isso eu tenho sentido dor, vou ter que fazer alguns ajustes, então, correr, por exemplo, que foi uma coisa que eu comecei a fazer esse ano, não vou mais poder correr, vou ter que procurar outras atividades, eu vou ter que controlar peso, vou ter que fazer agora umas sessões de RPG, pra ficar bem logo, e a questão é que, assim, é que por mais que essa notícia, que saber disso não vá mudar, minha atividade aqui no canal como um todo, com o passar do tempo, no momento, como eu ainda tô com dor, como eu ainda tô sentindo dor, vai afetar agora, então eu ainda não tô conseguindo sentar pra gravar vídeos pra vocês, por isso agora eu tô gravando no celular, vai ser assim, diretão, sem edição, porque eu não posso ficar muito tempo sentada, né, no computador pra editar, por isso que eu não tô respondendo os comentários de vocês aqui, porque por mais que dê pra eu fazer isso no celular, eu não gosto de fazer, eu prefiro fazer isso no computador, e o resultado é, não vou sumir daqui, né, do canal esse mês, isso não vai acontecer, provavelmente um vídeo ou outro, eu vou acabar postando até porque eu preciso, tem vídeos, né, que eu tô devendo pra vocês, por exemplo, tô devendo o Desafio Fuscando sobre o Chiquilites, né, a minha leitura de julho, que foi feita, e é um livro que eu quero muito comentar com vocês, porque foi uma leitura incrível, e então quero fazer esse vídeo, tem outros que eu tô pensando, que eu também, outras resenhas que eu vou trazer pra vocês, mas não vou conseguir, né, ter aquele compromisso de postar duas vezes por semana, de postar todos os vídeos, não, esse mês, exclusivamente, eu vou precisar dar essa desacelerada, eu preciso continuar em repouso, pra eu poder realmente ficar bem, parar de sentir dor, então semana passada, que eu fiquei a semana inteira descansando, repousando, eu consegui ficar melhor, conseguir parar de sentir dor, e aí por isso eu consegui, né, ir pra Bienal, que essa era a minha preocupação, eu não estar me sentindo bem pra estar lá, só que Bienal é intensa, então, assim, foram três dias ficando em pé, quase que o dia inteiro, carregando bolsa, que por mais que eu já tivesse minimizado, todo o peso que eu pudesse, ainda assim, fui, né, ganhando coisa ao longo do dia, e vai andando, enfim, o resultado é que eu voltei, sentindo dor nas costas de novo, hoje fui pra aula de manhã, que minhas aulas começaram hoje, acabei só conseguindo ficar pra assistir uma aula, porque eu tava com bastante dor mesmo, voltei, descansei a tarde inteira, e é o que eu vou fazer agora, nesses próximos dias, vou descansar, pra eu poder estar na Bienal de novo, no final de semana, porque eu quero muito encontrar vocês, a Bienal foi incrível, foi maravilhosa, amei cada um de vocês que eu encontrei, obrigada pelo carinho, eu tô triste, por aquelas pessoas, né, que falaram que a gente não conseguiu se encontrar, ou mesmo, né, quem viu e falou que ficou com vergonha de me falar, gente, se isso acontecer, não fica com vergonha, vem falar que não tem problema, às vezes também eu levo um tempinho, né, pra associar quem é quem, e peço desculpas, né, por isso, mas é muito gostoso, é um carinho, é realmente uma sensação muito gratificante, eu faço questão de estar na Bienal de novo, esse final de semana, então vou passar mais essa semana, sem postar outros vídeos pra vocês, além desse aqui, né, explicativo, e não sei, não vou dar uma certeza de quando vai ser o próximo vídeo que eu postar, eu espero estar recuperada 100%, né, em breve, ou pelo menos, né, bem o bastante pra eu conseguir sentar e editar um vídeo, sem ficar sentindo dor, só de eu estar sentada aqui agora, eu já tô sentindo puxar aqui nas costas, então, enfim, é isso, muito obrigada, eu conto com a compreensão de vocês, sei também que vocês vão deixar recadinhos aqui, vão deixar comentários, como vocês sempre costumam deixar, e eu também vou levar mais um tempinho pra responder esses comentários, mas saibam que eu vou estar lendo todos eles, então, obrigada por isso, e a gente vai se falando, né, nas outras redes acaba sendo mais fácil, porque eu uso pelo celular, então eu posso fazer isso na minha cama mesmo, e nosso contato é mais fácil por lá, também já quero aproveitar e agradecer a todo mundo, pelo retorno que eu tô tendo da antologia, da Vidas na Noite, tá sendo maravilhoso, faz uma semana que ela foi oficialmente lançada, e eu já tive feedbacks incríveis, animação de vocês em parar pra ler, sério, vocês são muito sensacionais, e eu realmente só tenho a agradecer, então, muito, 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 muito obrigada a todos, e em breve eu volto, ainda que volte esse mês um pouquinho mais devagar, mas às vezes a gente precisa dar uma desacelerada, né, pra depois poder engatar o nosso ritmo normal, então, é isso, beijos a todos, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.